Lei de garantias e abertura do setor elétrico estão na pauta pós-carnaval. Anda ou não anda? Vai ser fácil destravar a burocracia que tem pela frente? Olha, eu acho que das várias pautas, aquela que teria um impacto maior e imediato na população, que é a questão dos combustíveis, dentre todas, é aquela que talvez tenha mais dificuldade de andar. O Senado Federal tem dois projetos, o objetivo deles, o Presidente da República queria neste momento cortar imposto. O que é o problema? Porque, na prática, o imposto dos combustíveis é usado para um monte de finalidades. Educação, saúde, é uma forma também de cobrar de quem está poluindo o ambiente, transferindo dinheiro para o resto da sociedade. O que acontece é que, nesse projeto, busca-se criar uma banda de preço e também diminuir o preço do combustível, taxando exportações de petróleo bruto. Há dificuldade, há uma polêmica muito grande no Senado com relação a isso, só que o Presidente da República e o Centrão precisam reduzir o preço da gasolina e do gás por conta do ano eleitoral. A maior pedra do sapato do Bolsonaro é o combustível. Porque impacta na inflação, impacta no preço dos alimentos também e impacta nos índices de popularidade dele.